Transcrição e Legendas por Querida Monteneta Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite! Muito boa noite a todos vocês! Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é domingo, pílula noturna de domingo, sempre muito pertinente, para que possamos repercutir um pouco mais algumas reflexões, principalmente dúvidas que muitas pessoas queridas têm nos encaminhado através de diversos canais. Nós recebemos as dúvidas pelo Instagram, pelos e-mails enviados pelo site do Instituto Namastê, enfim, de formas diversas que acabam chegando até nós. Hoje, amigos queridos, eu separei algumas perguntas, reflexões e até desabafos de algumas pessoas das mais variadas situações, cada um com sua história, mas a essência é a mesma. São pessoas que estão sem esperança. Assim, elas se descrevem com dores profundas, problemas graves e a afirmação de que já não sabem mais o que fazer. O que fazer quando nós estamos sem esperança? Eu queria responder, lembrando de uma colocação muito interessante. Quando nós pegamos um avião, talvez muitos de vocês não tenham tido essa oportunidade de viajar de avião. Quem viajou vai se lembrar do que eu vou falar. Quem não viajou, pelo menos, provavelmente, deve ter visto essa cena em filme. Antes do avião decolar, os comissários de bordo dão orientações importantes de segurança. Eles falam que, em caso de despressurização da cabine, em caso de problema que ocorra na cabine, máscaras de oxigênio cairão à frente dos passageiros. E aí eles orientam, pegue essa máscara de oxigênio, coloque primeiro ao seu redor e depois em um parente, em um filho, em alguém que você ama. Por que eles fazem isso? Porque é muito claro que nós só podemos ajudar alguém se nós nos ajudarmos primeiro. Se nós formos trazer esse importante ensinamento para o nosso dia a dia, nós vamos entender, meus amigos, que a melhor forma, ou talvez até a única, de nós mantermos nossa esperança viva é se cuidar primeiro. Uma pessoa que fala que a própria esperança está morrendo é porque está deixando de alimentar a si próprio, com bons pensamentos e, com certeza, com boas ideias e atitudes que favoreçam a sua esperança crescer. Você sabe que um dos ensinamentos mais profundos que o Evangelho pessoalmente me trouxe foi a ideia de que, se eu ficar parado, de braços cruzados, nada vai me acontecer. Durante muitos anos, na minha adolescência, eu via muito isso. Se você tiver fé, então as coisas vão vir até você. Se você acreditar em Deus, elas vão vir até você. Aí nós começamos, às vezes, a correr o risco de acreditar que só ficamos rezando, rezando, rezando e tudo vai mudar. E, se você não fizer a sua parte, não vai adiantar rezar muito. Porque tem muita gente que reza, reza, reza e está com conta atrasada. Reza, 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 mas está doente. Reza, reza, reza. Reza, 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 reza e reza. E a oração, por si só, não vai substituir a nossa atitude, meus amigos, consciente de progresso. Então, não importa o tamanho da nossa dificuldade, temos que conscientemente agir para progredir. Então, uma pessoa que diz que perdeu a esperança, provavelmente, está de braços cruzados há algum tempo. Ou ela tem feito coisas na expectativa de que aquilo que ela deseja aconteça. E, quando não acontece, nós nos frustramos e temos a sensação de que as finalidades, as possibilidades acabaram, quando, na realidade, aquele caminho que nós desejamos muito é que não está dando certo. E, às vezes, aí é que está a nossa falha. Não estou dizendo que é o seu caso. Mas, às vezes, é que está a nossa falha, é nós só enxergarmos um único caminho. Imagine o seguinte, se você só sabe um caminho para sair da sua cidade para ir para outra, certamente, se tiver uma chuva e cair uma barreira no meio dessa estrada, você vai falar que não tem como sair dali. Concorda? Mas, se você, de repente, começar a buscar atalhos, conversar com outras pessoas, talvez você descubra várias outras alternativas para poder chegar em outra cidade, que não é o caminho que você está acostumado a trilhar. E o Evangelho nos mostra exatamente isso. O Evangelho, meus amigos, nos ajuda a andar de helicóptero espiritual na estrada soterrada das dificuldades, quando a gente se sente sem beco, sem saída. E o Evangelho nos tira dessa sensação de limitação e nos devolve a esperança. Por quê? Porque mostra que nós não estamos sozinhos. A pessoa que reconhece a presença do Evangelho na sua vida sabe que a bondade divina atua, não do jeito que a gente quer, mas da maneira como ela tem que atuar. Agora, à tarde, eu conversava com algumas pessoas e a gente refletia sobre as diversas formas de Deus se fazer presente em nossas vidas. Por exemplo, às vezes você está doente, de repente, a maneira de Deus se fazer presente não é curando o seu corpo. De repente, ele vai mandar um médico que vai diagnosticar o seu problema, talvez envie uma pessoa que automaticamente vai sugerir a você um artigo que você vai ler e você vai ver a solução para o seu problema. Talvez alguém te traga um livro e ajude você a despertar para refletir sobre a solução do seu problema. Entende? Muitas vezes, a solução divina para as nossas dificuldades, amigos queridos, vem quando nós começamos a caminhar com o coração aberto. Portanto, não desista de você. Uma vez mais, nós recordamos o ensinamento do Mestre, nunca desista de você. Quando Pedro, amigos, observa junto com os discípulos que Jesus caminhava sobre as águas, ele sai do barquinho e começa a andar. No momento em que ele tem dúvida de que era possível ele fazer uma coisa que ele achava que não conseguia, ele cai e fica afogando-se no meio do lago. E Jesus vai e o salva. Então, veja só que situação curiosa, não é? Isso é o simbolismo de todos nós. Muitas vezes, quando as portas parecem fechadas, não desista de seguir caminhando. E, mesmo que você não saiba como a solução virá, confie que ela virá se você continuar progredindo, agindo, fazendo a sua parte. Pode ter certeza que, muitas vezes, a bondade divina vai surgir, sim, quando você menos espera da forma que você menos espera. Mas, certamente, ela vai favorecer quem não está parado, quem não desiste apesar das dores. Então, está sofrendo, a situação está difícil? Respire. Todos nós temos o direito a um dia, dois de tristeza, mas não mais que isso. Chora o que você tem que chorar em dois dias. Como diz um amigo espiritual, beba toda a água que você perdeu chorando para não desidratar, mas, no terceiro dia, siga adiante. Não desista de continuar se movimentando. Nós precisamos ajudar Deus a nos ajudar, na certeza de que o Senhor da vida nunca deixou um único ser que Ele criou sem o auxílio devido. Muitas vezes, nós é que não percebemos o auxílio divino por estarmos míopes espiritualmente por causa das nossas dificuldades e falhas morais. Mas você tenha certeza absoluta que o mesmo Pai Celestial que te deu a vida, que permitiu que você voltasse à Terra, nunca ia te abandonar. Porque, se Ele fizesse isso, Ele não seria Deus, o que seria um absurdo. Não é verdade? Que Jesus te abençoe e te inspire uma vez mais. Que a bondade divina te envolva neste finalzinho de domingo e possa devolver, sim, a esperança para o seu coração, para você caminhar, renovar-se, ter uma ótima noite de sono e, ao acordar amanhã, seguir adiante rumo a uma vida, com certeza, renovada e mais feliz. Luz e paz, amigos queridos! Obrigado, como sempre, por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho e com muito carinho. É, você já sabe, nós nos vemos breve, muito, muito breve! E aí